Contramão! Vai na contramão, moleque Capita Tem gente burro, hein? Por isso que bate o carro Entra nas contramão, né? Capita Vem de São Paulo e a mulher na contramão, galera Ela é um... Um trapelista, ela Ela é um trapelista e não Um... Uou! Ali, olha a prata Tenta 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 Alcônia Abriu o semáforo da Avenida Maranhão Abriu o semelhante 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 Estou de lápida Mas enquanto eu não conto Escuta a minha voz e aprende Essa lição Enquanto chora de demora Contas me adorem Mas é um tempo que eu faço A gente vai ouvir 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 Aqui por essa avenida aqui, vamos sair na avenida São Paulo galera E agora, chegando aqui nessa rua aqui do bairro Santo Tomão, 18 do Forte e Rua Bahia Chegar aqui na avenida Maranhão né E vamos aí comentando e mostrando aí pra vocês aqui nesse dia maravilhoso Domingo maravilhoso aqui na capital Sergipana, Domingo Esolarado Aqui é a avenida Maranhão, galera, já falei várias vezes aí As grandes avenidas aqui da capital Sergipana, Aracaju A avenida aí liga com a, ela faz ligação já com a BR-101 Tanto essa como a avenida São Paulo né, essa é na BR-101 lá na entrada de Itabaiana No viaduto, tudo dessa é essa ela né Vamos entrar aqui, na outra Rapaz, três horas Pegar o caminhão E viajar né, fé em Deus, Deus está em primeiro lugar né Deus está em todas as causas Aquilo que você não pode, Deus pode resolver Deus é maravilhoso Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre Aí nós temos que confiar nele né Fazer a vontade dele Graças a ele por tudo que ele já tem nos dado Amém? Então se inscreva lá no canal e dê seu joinha Obrigado Tá tudo Obrigado.